Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 22 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você deve acordar sentindo-se vivo, revigorado e inspirado esta manhã, querido Sagitário, enquanto o Sol se move em seu signo. Esta colocação solar o colocará no centro do palco enquanto sua família e amigos se reúnem para comemorar seu retorno solar iminente. Você pode esperar que as coisas aconteçam do seu jeito nas próximas semanas, tornando-o um ótimo momento para se apoiar em seus poderes de persuasão. Concentrar-se em sua própria agenda pode ajudá-lo a progredir em seus objetivos, portanto, tente não cometer o erro de dar muita energia para sua família, amigos ou colegas. Você parece um pouco confuso hoje. Você também está impaciente para realizar uma tarefa importante. É aconselhável esperar e não realizar nenhuma negociação importante hoje. A confusão diminuirá gradualmente no final do dia. O dia passará sem sobressaltos. Você pode viajar hoje. O transporte público pode estar um pouco atrasado. Tenha outras opções em mãos. As estrelas pedirão que você veja o lado positivo das coisas hoje, querido arqueiro, pois o Sol de Escorpião compartilha uma doce conexão com o auspicioso Júpiter. No entanto, você pode ficar mais feliz celebrando a vida no conforto de sua casa, então não se sinta culpado por investir seu tempo na felicidade doméstica. Considere estabelecer novos limites consigo mesmo quando se trata de tempo de tela e interações de mídia social esta tarde, quando a Lua de Libra se conectar com o Saturno restritivo. Uma energia lúdica se desdobrará esta noite, quando a Lua formar aspectos com Marte, tornando-o um ótimo momento para se relacionar com os mais próximos e queridos. O Sol começa seu trânsito anual de um mês em seu signo hoje, querido Sagitário, e você recuperará sua iniciativa agora e nas próximas semanas sob os raios do Sol. Seu senso mais claro de si mesmo ajuda a transmitir força. Este ciclo solar enfatiza você, suas necessidades pessoais, personalidade, planos e atitude em relação a conhecer e saudar o mundo. Com mais atenção em sua direção, você encontrará motivação para melhorar sua imagem e maneira de atrair o que realmente deseja e precisa para a sua vida com mais facilidade. Com o Sol em seu signo, você está recuperando sua iniciativa agora e nas próximas semanas. Este é um ciclo no qual agir em vez de reagir. Ainda assim, pode ser que só amanhã ou no próximo você sinta que está ganhando vida e querendo se conectar. A Lua passa hoje em sua 12ª Casa Solar. Você está de tão bom humor que as pessoas podem ficar um pouco desconfiadas, mas depois de um minuto ou dois perceberão que você é completamente honesto. É um bom momento para compartilhar o amor livremente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. É a sua hora de brilhar, Sagitário. Hoje, o Sol finalmente entra em seu signo, juntando-se a Mercúrio e Vênus. Com três planetas em seu signo, você pode se sentir imparável no início da temporada zodiacal. Como a energia solar influencia sua confiança, você pode se sentir como a melhor versão do seu eu profissional. Use essa abundância dessa energia ardente de Sagitário para se tornar um profissional poderoso em qualquer arena em que você entrar online e offline. Agora é a hora de aparecer e se destacar no seu local de trabalho. Você é encorajado a estabelecer conexões e considerar áreas da vida em que pode melhorar suas finanças em nível pessoal, Sagitário. Quanto mais você analisar sua situação hoje, mais você encontrará uma sensação de alívio interior. A pior coisa que você pode fazer é evitá-lo. Reserve um tempo hoje para discutir sua situação com alguém em quem você confia. A expansão também está na agenda, pois algumas oportunidades maravilhosas estão a caminho, Sagitário, e podem levar a resultados positivos. Números da sorte. Seus números da sorte para 22 de novembro são 12, 19, 37, 41, 25, 36. Amor diário. A temporada de aniversário chegou e você não poderia estar mais feliz, Sagitário. À medida que o poderoso Sol brilha em seu signo do Zodíaco, você se sentirá renovado e revigorado. Este é o período mais importante do ano para você porque está relacionado ao seu retorno solar ao momento em que o Sol cruza seu grau exato de nascimento. Este período do ano é sobre se colocar em primeiro lugar e criar novos padrões que você gostaria de ver ecoar durante todo o ano que vem. Use o dia de hoje para fazer um brainstorming de onde você está e onde gostaria de morar a seguir. Então comece a fazer acontecer. Você tem se sentido bastante confuso com os diferentes sinais que seu parceiro tem enviado. Como resultado, você não sabe como agir e que atitude deve adotar em relação ao seu parceiro. A confusão continua até hoje. É melhor não tentar analisar cada palavra e gesto do seu parceiro. Também será um erro grave tentar ir ao fundo da questão perguntando aos amigos do seu parceiro sem que ele saiba. Paciência é a chave aqui. Você precisa adotar uma atitude descontraída e deixar o tempo fazer sua mágica. Vá com o fluxo em vez de tentar virar a maré. Seu parceiro não está provocando você com esses sinais confusos. Provavelmente, seu parceiro está se sentindo confuso e ambíguo sobre seus sentimentos em relação a você e isso está sendo expresso por seu comportamento. Mas tentar convencer seu parceiro de seus verdadeiros sentimentos agora provavelmente não causará uma boa impressão. Seu parceiro precisa entender a profundidade de seu amor e compromisso por dentro e por isso, seu parceiro precisa ser deixado sozinho. No trabalho. Hora de focar em seus talentos e não se preocupar com suas fraquezas. Esta é uma era de vitória para você. Você é firme e resoluto com sua estratégia e será extremamente preciso com suas palavras. Você pode receber alguma riqueza inesperada de propriedade ancestral ou de seus investimentos anteriores. Mas tome cuidado para não confiar em ninguém envolvido na transação monetária. A lua está em escorpião e na sua 12ª casa hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde. Você pode estar um pouco arrogante hoje. Conserve toda a sua energia usada para enfrentar as adversidades, pois você pode encontrar muitas pessoas tentando desafiar sua credibilidade. Mas se você for afetado por suas palavras, talvez seja necessário consultar um médico. A melhor opção é participar de algum workshop ou acampamento de condicionamento físico, em vez de entrar em qualquer coisa. Você pode ser mais argumentativo e controlador sob esta influência planetária, sagitário, tornando difícil se dar bem e ser compassivo com os outros. É importante que você deixe essa negatividade sair para que ela não permaneça dentro do seu corpo. A meditação irá ajudá-lo a limpar sua mente e focar no otimismo. Ametista cura as emoções e promove uma energia calma. Usar joias com ametista ou carregar um pedaço de ametista no bolso ou na bolso lembrará gentilmente de manter a calma e o foco. As cebolas são embaladas com vitamina C, vitaminas do complexo B e potássio, e adicionam sabor a qualquer prato saboroso. Inclua cebola em sua dieta para apimentar as coisas e fornecer nutrientes ao seu corpo, sagitário, família e amigos. O dia está bom o suficiente para beber e jantar apenas. Você encontrará muitas pessoas pairando ao seu redor para chamar sua atenção. Todos estão lá para um ou outro ganho, nenhum deles é digno de um envolvimento sério. No entanto, um deles pode se tornar um bom amigo com quem você pode compartilhar coisas em um nível platônico. Ninguém vai perder o que você está lançando hoje, sag. Existe uma potente conjunção entre Mercúrio e Vênus, um raro alinhamento que mesclará suas duas energias de uma maneira bastante bonita. Mas o que é realmente especial é que esse trânsito ocorrerá em seu signo, em sua primeira casa de auto-expressão e ação. Juntos, Vênus e Mercúrio farão você brilhar absolutamente, o que é ótimo para atrair novos parceiros ou apenas dar ao seu parceiro atual algo extra. Sinta-se à vontade para liderar com o coração na manga, e se você estiver sentado em algum tipo de confissão romântica, este pode ser o momento certo para finalmente ser honesto e dizer o que quer dizer. As chances são de que as coisas irão a seu favor. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.